MÚSICA As luces vermelhas vão se acendendo Elas vão se apagar e agora começa Tá aí o... MÚSICA SAI DA FREENTE SATANAAAAAAA SUBE A LEMPo Senhora Na curva 3 Pô cara De novo cara Pô cara É o seme toca ali atrás AI Que Delice E bateu Carlos Zais Zaiz bateu Se FUDEU Olha a placa ai ó Ontem os Zais Calle o Zaiz Sozinho, sozinho. E isso era aquele que... Opa! Levou uma chambada ali o velho. Pista agora, talvez pra primeira volta. Mais um erro no que foi igual no John. Era pro pneu. Bandeira Vermelha. Portanto, parou a corrida com o... A merda porra! A few moments later. Já estamos na hora final. 59 minutos. 12 seconds later. Notícia, pelo menos, é animadora. Vai ter algumas voltas, né? Possivelmente. 2 mil anos depois. Vamos pro reinício de prova com 40 minutos pro fim. Depois de 2 horas e 15 parado. A prova agora recomeça com a largada em Suzuka. Faz tempo. Opa, uma tática diferente. O Vettel já parou e botou milhão intermediário. Mandou bem, hein? Já que é pra... Ele não foi sozinho, não. Melhor tempo. Então o Inter tá funcionando. É... Cê vê que acendeu de uma hora pra outra, né? Eles tavam falando no rádio a pouco que não tava funcionando. Agora, já fez o melhor setor ali, o Vettel. Parada dupla da Red Bull. Foi profissional isso ali. Porque ali é profissionalismo. O Okun já passou. E agora o Hamilton vai tentar passar por fora ali na 130. Cala lá, cuzão. Olha lá. Entrada da chicane e da discórdia. O Jorjão da Massa não quer saber. Ele coloca poder que vai embora. Mano, tu é gay. É o grande prêmio de Suzuka no capricho no capricho. Max, 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 super Max, Max, super Max, super Max, Max, Max. Capricho e vitória de Max Verstappen. Ele vence mais uma. Olha o Leclerc, passou reto. Passou reto o xa. Leclerc, veio o Pérez. Leclerc vai cruzar na frente. Pérez em segundo, em terceiro, mas eu acho que vai ter uma mudança. Que coisa horrorosa. Olha que coisa horrorosa. Eu vou parar de filmar. Está tudo errado. O clima é incrível. Max Verstappen é campeão. Max, 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 super Max, super Max, super Max, Max, super Max, super Max. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal. Deu muito trabalho para fazer esse vídeo, ainda mais que o meu computador todo travado, travou muito. Quem me acompanha lá no grupo DF Notícias do Whatsapp, estava por dentro da produção, que estava mandando lá no grupo. Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e até a próxima.